Olá, fazeus? Tudo bom? Estamos aqui ainda em Frango da Rocha, na casa da irmã Zéfinha, na casa do irmão Cito Massagista. Viemos hoje aqui passar o dia com ele e aí acabamos conhecendo a irmã da irmã Zéfinha. A irmã Ana, ela mora lá na Zona Leste, em Itaquera, né? Itaquera, Zona Leste. E está aqui o Marcos Vinicius, a Dali está ali, o Marcos Vinicius, a Adriana está ali, tipoando umas mangas, nervosa, e eu estou aqui. Vamos lá cantar um pouco para vocês, tá bom? Vamos cantar o hino do Inário 4. O Salvador, o Forte Rocha, vamos lá, Marcos. O Salvador, o Forte Rocha, é imenso é o teu poder. Eu me louco, tu em ti, Senhor. O Salvador, a fim de nunca ver crescer. Oh Salvador, devia eu falar O Senhor, 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 devia eu falar